Tinha visto a moto no catálogo, não sei o quê e tal, e vi a moto, entrei na sala, vi a moto, fiquei com um ar de esvante e adorei. Foi uma das melhores prendas, certamente, que recebeste até hoje. É a melhor. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Quem o disse foi Fernando Pessoa, quando quis personificar os homens dos grandes feitos. Os que não se acomodam. Os que têm a coragem de desafiar as leis e os limites de velocidade. Os que, fruto da sua luta, se tornam imortais ao entrarem numa história onde só entram os predestinados. Aqueles seres especiais que vieram à Terra para mudar o mundo e deixar a sua marca, nem que seja de pneu. Miguel, por esta altura já todos nós sabemos que tu és um desses homens. Corajoso por enfrentar os medos, em cada circuito, em cada curva e contracurva. E agora que já nos orgulhaste a todos, venha de lá os melhores do mundo. É contra esses que se conquistam os grandes feitos. É no meio deles que está o teu lugar. Melhor do que ninguém, tu sabes que a vida passa a correr. E os momentos que ficam são aqueles onde o nosso sangue e o nosso suor ficam marcados por onde passamos. Porra, Portugal não é grande só no futebol. Portugal conquistou os mares deste mundo nunca antes navegados. Derrubámos o Adamastor. Conquistámos nas letras e nos números. Na poesia e na matemática. Derrubámos os franceses quando conquistámos a Europa pelos galvados. E tu, tu conquistaste o mundo no asfalto, onde nunca um outro português o conseguiu fazer em quase 900 anos de história do nosso país. Foi a ti que Deus quis. Fomos nós que sonhámos contigo. E todos nós juntos estamos a fazer a obra nascer. Não há nada mais brilhante do que conseguir fazer ecoar a portuguesa nos quatro cantos do mundo. A esquadra portuguesa sai agora do navio. As armas, as armas, sobre a terra, sobre o mar, as armas. As armas pela pátria lutar contra os canhões marchar. Marcha! Miguel Oliveira, Portugal! A portuguesa vai cantar pela primeira vez na Moto2 em 2018. E as bandeiras ao esplendor de Portugal entre brumas da memória. Sente-se a voz dos teus egrégios a vós. Que há de guiar-te à vitória! Obrigado, Miguel. Obrigado por teres posto sempre os olhos na frente. Por teres acelerado os nossos corações com todas as tuas forças enquanto rasgavas o asfalto. Obrigado por nos fazeres voar contigo. E o mundo que se prepara, porque a história do Falcão ainda agora começou. O Falcão vai voltar a deixar tudo para trás. O Falcão vai ser o culpado dos ventos correr a mais de 300 km por hora. Porque ele quando corre não anda. Ele voa baixinho, bem junto ao Alcatrão, antes de cruzar a meta e tocar o céu. Nunca, mas nunca pares de abanar isto tudo. Ser imparável, puto! O Anivera na curva 14 vai vencer a prova. É o vento que me leva ao vento lusitano. Esse sopro humano universal que infuna a inquietação de Portugal. Esta fúria de loucura mansa que tudo alcança sem alcançar. Que vai de céu em céu, de mar em mar, até nunca chegar. E essa tentação de me encontrar mais rico de amargura. Nas pausas da aventura de me procurar. Procure e vence. Vence a prova, Miguel Oliveira. Para matar o português do coração. As armas! Um fim de cada corrida. Sempre que conseguires fazer soar o hino que tem, que nos toca no coração. Fecha os olhos e lembra disto. Porque cada vez que o fizeres ouvir, mais te cingras como um dos imortais portugueses que ficaram numa história, onde só entram os predestinados. E cada vez que a portuguesa se ouve, fazes com que cada um de nós, portugueses, tenha ainda mais certezas de que o nosso sangue é capaz de tornar um impossível. É impossível. Basta que acreditemos em nós com todas as forças deste mundo. E nós, acreditamos assim em ti. Obrigado, campeão.